Música Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, lendo o domingão da Globo Glória Maria, Pedro Bial, Fantástico, depois do site e baixo em seguida A estreia de Brasil Legal, foi incrível, Regina Cazé Até domingo às 4 da tarde, bom domingo galera Faltam 727 dias para os 500 anos do Brasil Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos O frio tem 1.001 utilidades Música Boa noite, domingo 26 de abril, está começando o Fantástico O crime em seu disfarce mais cruel, remédios falsos para doenças graves O outro é mortado, está nem um crime de ódio O Fantástico mostra o drama das vítimas da máfia que falsifica medicamentos E destaca também, o que fazer com os filhos quando o álcool toma o lugar do refrigerante Cada um sabe o que a bebida pode causar O parque que deixa a criançada mais perto do que nunca dos animais selvagens A febre do Viagra, será que o novo remédio contra a impotência funciona para todos os casos? Já agora eu tomei de 12 a 13 comprimentos Pedras preciosas, um tesouro que desaparece no meio da rua à luz do dia A história de a Débora, uma boia fria do Paraná que vai correr o mundo denunciando a exploração das crianças E vai trabalhar para estudar E mais, um clipe inédito de Raul Seixas E as dicas de como cuidar do coração sem deixar de fazer as coisas boas da vida Veja agora no Fantástico, com Pedro Bial e Glória Maria Boa noite O Brasil passou a semana assustado com... Bebida, um tema na mesa para altos papos Pode curar beber, sempre tem, todo mundo arrumou Um safári na terra da fantasia Além desses assuntos, você também vai saber qual é a missão de uma brasileira chamada a Débora Daqui a pouco, aqui no Fantástico Perla Quente apresenta Batman Eternamente O Homem-Morcego vai entrar em ação e não está sozinho Me treine para ser seu paciente Juntos, eles enfrentam os mais pesíveis vilões de Gotham City Por que você não pode? Falcuma, Brisa Donald, numa fantástica aventura Batman, Eternamente Filme inédito com Nicole Kidman, Tommy Lee Jones e Jim Carrey Nesta segunda, em Tenta Quente Globo, um caso de amor com o Brasil Agora não penso só em mim, penso em nós dois O tempo mágico a toda hora, não deixo pra depois Eu quero é mágico achocolatado Gostoso achocolatado, é mágico Não gosto mágico do achocolatado, bate o meu coração Choco, 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 choco o achocolatado, é mágico Novo mágico achocolatado, no meu coração Atenção, o plantão Luísa informa Você pediu e está de volta o 7, a campanha mais esperada por todos E novamente atenção, por se tratar de uma condição especialíssima 7 pagamentos sem acréscimo, avisamos que é só amanhã das 10 da manhã, às 8 da noite Venha, o 7 vai estar em todos os setores do Magazine Luísa com ofertas assim Refrigerador Electrolux, 420 a vista em 7 de 60 reais mensais Teve em cores píripes 20, 329 a vista em 7 de 47 reais mensais Somente amanhã no Magazine Luísa e Lojas Eletrônicas Luísa 7 pagamentos sem acréscimo Comerciais de cosméticos anti-sinais Com meninas de 20 anos Isso devia ser proibido A gente acha que a pessoa mais jovem possa ser mais bonita, né? A força da idade, acho que é uma coisa muito linda Eu aprendi muito mais do que aceitar o que Deus me deu Mas eu aprendi a me gostar É a única coisa que você não pode ver cada tempo E essa ideia de não ter rugas, você não tem uma história Cronos da Natura, o anti-sinais que não para no tempo Estilo de ser, de viver elegante Cheirinho de novo no ar Vem sonhar Criar com estilos Decorar com bom gosto Hoje estilos é você Pra viver bem, é preciso de estilos Até 22 horas em frente ao Carrefour Charme e prazer, hoje estilos Eu uso coloração? Claro que sim Mas só uso Imédia Cranc de L'Oreal Imédia Excelência é a primeira coloração que protege e colore ao mesmo tempo Sua textura cremosa não escove E contém condicionadores que envolvem e fortalecem cada fio Protegindo a beleza da cor e a vitalidade dos cabelos até a próxima aplicação Eu tenho sempre uma cor rica, luminosa, meu cabelo fica tão bonito Imédia Excelência é creme de L'Oreal A primeira coloração que protege e colore ao mesmo tempo Porque eu mereço E te apresenta Lasanha ou te dou um beijo na boca Quem foi que disse que é lasanha? Eu adivinhei Cozinha lasanha Te dou um beijo na boca Prefaz o recheio com queijo, presunto e uma latinha de salsa et O único com óleo de girassol que deixa o molho com o verdadeiro sabor do tomate E por último, coloque o queijo parmesão Leve ao forno Dá para quatro pessoas e uns cinco minutos de beijo Múlios Etio A família agradece Essa é a Thelma Essa, a Luísa A Thelma veste uma blusa de R$ 9,90 A Luísa veste saia de R$ 7,90 Essas são as amigas delas Que não estavam no filme original Mas também vestem o mesmo estilo de roupa Se espiar, a Thelma pode vestir esse casaquinho de R$ 12,00 Você tem a impressão de que já viu esse filme? Engano seu Essas ofertas só tem no MAP Malhação Cacau joga barrão pro alto Tá tudo acabado E o malandro do Escova não perde tempo Você mudou muito, Cacau Deixou de ser criança, virou mulher Então não tem mais negado Nesta segunda Cinco e meia da tarde Malhação Globo Um caso de amor com o Brasil Uma das maiores autoridades brasileiras em trabalho infantil está de partida para a Europa A indústria criminosa dos remédios falsos Na minha avaliação, isso é um crime hediondo Não tinha nem que ter julgamento As definições, às vezes enganam Se você tivesse praticado um crime, por essa foto a gente tinha que pegar Esses assuntos você vê daqui a pouco E ainda nessa edição, os dois lados da polêmica sobre o Santo Sudário Neste domingo, o Brasil Legal vem com a corda toda Descobri como é que eu vou fazer tudo para descobrir tudo sobre o descobrimento Regina Gazé, partindo de Portugal para descobrir um Brasil Legal E você vem da onde? Da onde você vem? Neste domingo, depois de sai de baixo Brasil Legal Globo Um caso de amor com o Brasil O Vectra é uma lição de design Em outra palavra Desejo Ainda mais agora Os novos motores 2.2 O Vectra é uma lição de design O céu proporciona as imagens mais lindas já vistas aqui na Terra É só ver um filho de site Até 140 canais com qualidade digital Seja onde for Bebe Brás Um conjunto de empresas de telecomunicações formado pela Embratel E empresas telefônicas como a TSA, a TELPA e a TELMAT Nos últimos 3 anos, quase 19 bilhões de reais foram investidos na ampliação e modernização da sua planta Nunca se investiu tanto em telecomunicações em tão pouco tempo Mais do que todo o PIB do Uruguai em 96 O custo de implantação de um telefone fixo reduziu 46% E o custo do celular caiu 12% Um recorde Você deve estar se perguntando Por que privatizar a TELBRAZ? Porque o Brasil anda mais rápido que isso TELBRAZ, privatizar para acompanhar o Brasil TELBRAZ, privatizar para acompanhar o Brasil Eu quero um mágico, achocolatado Eu quero novidade Energia, agora Tem gosto, eu bebo à vontade Eu quero é mágico, achocolatado Na latinha ou pronto na caixinha É dar risco, achocolatado Mágico do meu coração Choco, 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 choco Achocolatado é mágico Novo mágico, achocolatado Matado do meu coração Paulinho, você tá dormindo? Não Quando eu tô de olho fechado, é que eu tô acordado Quando eu tô de olho aberto, é que eu tô dormindo Se eu desci, é que eu tô com medo Medo de quê? Dessa tempestade, choveu de nada Vê se dorme, posso dormir com você na sua cama? Nem pensado Nova coleção de lençóis, Santista E o que eu dormi aí, né? Afinal, você não é irmão, irmão tem que se unir Feitas com o espessinho do percalo 180 Muito mais macios e durados O lençol do seu sonho Você já pode ficar na minha mão Era uma vez Madalena conquista de vez a garotada Mas acaba na mira do velho Xistos O que é que a senhora fez com meus netos? Com a galera Nesta segunda, seis da tarde Era uma vez Globo, um caso de amor com o Brasil Termina sem culpados O caminho, nem sempre legal, das pedras do Brasil Essa remessa é feita através dos comandantes do voo O contrabando, os gols do domingo e o drama na semifinal do campeonato paulista Depois dos comerciais O salvador da pátria Severo Blanco Um empresário poderoso E político de sucesso Eu vou votar em você Um marido inviel Que adora viver perigosamente Ai, quer dizer Eu tô com muita saudade O salvador da pátria Um grande sucesso De volta a partir desta segunda É infame a pena ver de novo Globo, um caso de amor com o Brasil Eu quero um mágico achocolatado Eu quero novidade Um dia, agora, sem gosto Eu bebo à vontade Eu quero um mágico achocolatado Na latinha ou pronto na caixinha É dar risco achocolatado Mágico do meu coração Choco, 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 choco Achocolatado é mágico Novo mágico achocolatado Do meu coração É dois quartos, sala, cozinha e lavanderia Grande, bem espaçoso, muito gostoso Nesta semana, o programa Sonho Meu Está entregando mais 908 moradias Em quatro cidades do estado Graças a Deus esse momento está sendo realizado Agora já são 78.578 famílias Morando como sempre sonharam Governo do estado de São Paulo Este governo respeita você Alô, torcida brasileira Tudo pronto para mais um espetáculo Aviduado Começa a partida Ele passa por um Passa por dois Arranca para o clube de ataque Ao crime da máquina sogra Entra na tia menina Com o punhado Faça o lançamento em profundidade Invade a pequenária Chuta por favor Cada gole é um golaço É servir e correr com o abraço Pernambucanas apresenta A sua coleção Outono Inverno Faz muito tempo que estamos aqui Coleção Outono Inverno Pernambucanas A moda típica do free Juntos Tudo por você Sua vida faz a nossa vida Pernambucanas Nossa alegria está com você Pra viver e crescer E saber que estaremos sempre Juntos Tudo por você Coleção Outono Inverno Pernambucanas Esquenta quem está agora E quem está aqui dentro Pernambucanas Emílio Santiago Em CD e casete Som livre Invertível Só amanhã Na Brasimac Mini System Filco Com CD O compacto Com o som Que você precisa Programação Liga Desliga Apenas 177 Ou só 8 de 27 Mas é só amanhã Na Brasimac Mini System Filco Com CD Memória Para 30 emissoras Controle remoto Apenas 177 Ou só 8 de 27 Isso mesmo Só 8 de 27 Mas é só amanhã Na Brasimac E mais na Raspadinha Brasimac Comprou, raspou Achou? Ganhou! O Multimodas Center Foi criado para você Ficar muito indeciso São muitas as validades E as novidades Para definir o presente Da sua mãe E ela com certeza Vai agradecer Todo esse trabalhão Bota Latraviata 19,90 Calça Malha Inglesa 19 reais Conjunta em Malha 49 reais O presente da sua mãe Está aqui Vem procurar Multimodas Center O shopping diferente A turma mais ousada do planeta Recebendo um convidado de beijo Aí galera! Aí! Vou mostrar aqui no vestiário Meu píceps E precisa do touro Alguém está com de ver? É! Nesta terça Depois de Por Amor Gazeta e Planeta O gente Globo Um caso de amor Para o Brasil Futebol 98 Oferecimento Raider 98 Banto Itaú Brama Guaraná Volkswagen E Cerveja Kaiser Coríntias e São Paulo A corrida pela fílula mágica Não existe nada em medicina Que seja eficaz para tudo Este e outros assuntos daqui a pouco Aqui no Fantástico Eles encaram a vida de frente Mergulham de cabeça em tudo que acreditam Quero que você me ame Nem que seja pela última vez Resafiam seus destinos Lutam por felicidade Você sempre gostou de mim Sempre me respeitou Nunca me amou Estão sempre correndo riscos Você não é a melhor amiga dela Se não me altera Foi ela que exagerou São pessoas movidas Pela paixão Pela loucura O que a minha família pensa Não deixa de pensar Não me interessa Eu te amo São capazes de amar Intensamente E de tramar Terríveis vinganças O tempo da volta Desgraçado Eu vou sair daqui E vai acabar Tudo que se tem Forte Verdadeira Emocionante Vem aí A nova novela das oito Corre de papel Globo Um caso de amor Com o Brasil Espelho Claro que fazer Um momento Me traçaria Santa Teresinha Espelho Sim Redondo Quadrado Quero que eu me dito Um momento Alô Espelho Sim Momento Caco Mas por que esse povo Quer tanto espelho Bonita você já é A gente só entregou detalhes Lojas Lojas Reino Agora em Sorocão Rei dos Espelhos Boa tarde Sabe por que eu tenho Tic Tac sempre comigo? É simples Um Tic Tac refreço No ar Tu por duas horas E tem menos de duas calorias Assim eu tenho duas horas Tic Tac E menos de duas calorias Não é demais? Toda a oferta Carrefour Monta pra você Todo dia tem o menor preço Do Carrefour O verdadeiro show de ofertas É aqui Pegue essa oferta Margarida Qualy Por 1,10 Pegue essa oferta Se orientar o computador Por até 155 reais Aqui você tem sempre o menor preço Aproveite Está cada vez melhor Comprar no Carrefour Carrefour Sempre o menor preço Foi ela que te carregou Durante nove meses Com muito amor e carinho E chegou a hora De você retribuir Essa carona Compre o presente Da sua mãe No Maxi Shopping E a cada 50 reais Em compras Nas lojas participantes Você recebe um cupom Pra concorrer A um Ford Caserinho Entendeu? Quanto mais presentes do Maxi Você der pra sua mãe Mais chances você tem De ganhar um K zero quilômetro Maxi Shopping Jundiaí No dia das mães Torcendo por você Itapetininga espera você 29ª Expo Agro Uma das maiores exposições Agropecuárias do estado De 1º a 10º de maio Mostra de produtos agrícolas Exposição de animais Panestras Leilões Rodeios Parque de diversões Restaurantes E lanchonetes Show Zezé de Camargo e Luciano Exalta Samba Sitãozinho e Chororó Banda Cheiro de Amor da Bahia Cara Metade Só pra Contrariar Arte Popular e Daniel Colaboração Secretaria da Agricultura Carte Regional Itapetininga Promoção Sindicato Rural de Itapetininga Essa é a Telminha Essa A Luizinha A Telminha veste uma camisetinha De 4,90 E um vestidinho De 7,90 A Luizinha preferiu Essa calça E essa blusa De 6,90 A Turminha dela Se veste da mesma forma Eles também comprando Máfia Olha só Quem chegou Com um canguru De 8,90 E uma camiseta De apenas 7,90 É o Brody Pitzinho Gente Pro Sueles É 100% Ação Um ladrão Cheio de truques Desafiando a máfia E a polícia O Falcão está solta Com Andy Bacowell Nesta segunda Na sessão da tarde Globo Um caso de amor com o Brasil Basta surgir um novo remédio Contra a impotência 500 mil Mais um machado No baú do Manuco Beleza Os detalhes da relíquia de Cristo Jesus sofreu mais do que todo mundo imagina Esses assuntos e as emoções do grande prêmio de Imola Daqui a pouco Depois dos comerciais Novamente atenção Ou se tratar de uma condição especialíssima 7 pagamentos sem acréscimo Avisamos que é só amanhã das 10 da manhã Às 8 da noite Venha O 7 vai estar em todos os setores Do Magazine Luiza Com ofertas assim Refrigerador Electrolux 420 a vista Em 7 de 60 reais mensais TV em cores Firpes 20 329 a vista Em 7 de 47 reais mensais Somente amanhã No Magazine Luiza Lojas Eletrônicas Luisa 7 pagamentos sem acréscimo Era uma vez Madalena conquista de vez a garotada Mas acaba na mira do velho Xistos O que é que a senhora fez com meus netos com a Madalena? Nesta segunda 6 da tarde Era uma vez Globo Um caso de amor com o Brasil Fórmula 1 98 Oferecimento Ipiranga Rainha Guaraná Antártica Presunto Seara E Cerveja Antártica Você pediu e agora a gente fala mais sobre o Santo Sudare Os cuidados que o coração pede Uma vez por ano eu faço os anteriores Um show para o futuro do Brasil E além desses assuntos você vai nos ajudar a escolher um tema para domingo que vem Depois dos comerciais A partir desta segunda Uma e meia da tarde Video show E logo depois O Salvador da Pátria Um grande sucesso De volta em Vale a Pena Ver de Novo Globo Um caso de amor com o Brasil A gente está em uma das 60 lojas do Eletro para conversar com quem mais entende de mãe Os filhos Por que você escolheu o Eletro? O meu pai escolheu Ele é a senha Então aproveite Conjunto estofado Arueira Caribe 32 reais e 60 centavos mensais Conjunto de Copa Risse 17 reais e 40 centavos mensais Aproveite Você é a melhor mãe do mundo? É a minha É a minha Mãe o seu presente eu comprei no Eletro Pra mim você é a melhor mãe do mundo É a minha As recepções da embaixador São conhecidas pelo bom gosto do anfitrião Que sempre conquista seus convidados Ferreiro Rochê Ah, bom dia Ferreiro Rochê Um gosto rico Precioso Único Excelente Com Ferreiro Rochê estamos realmente conquistados Ferreiro Rochê Uma expressão de bom gosto Viver bem É uma questão de estilo Questão de estilo Questão de estilo Este linha É uma questão de estilo Questão de estilo Você encontra nas melhores lojas de sua cidade Só se fala da feira Primeira intermodal de trocada em região De 7 a 10 de maio no pavilhão da CNE Grandes marcas Grandes fábricas já confirmaram presença Exposição do Carrasquilho Club Exposição da Hidrovia Tietê Paraná Automóveis nacionais e importados Motos Motos Indústrias e auto-versas Reserve já o seu instante 221-4700 Apoio Prefeitura Municipal de Sorocaba Patrocínio Look Embreagem Etty apresenta Lasanha Te dou um beijo na boca Quem foi que disse que é lasanha? Eu adivinhei Cozinha a lasanha Te dou um beijo na boca Prefeitura o recheio com queijo, presunto e uma latinha de salsa Et O único com óleo de girassol que deixe o molho com o verdadeiro sabor do tomate E por último, coloque o queijo parmesão Leve ao forno Cada quatro pessoas e uns cinco minutos de beijo Molhos Et A família agradece Atenção moradores de Sorocaba, Itapetininga, Tatuí, Itujundiaí e São Roque É só amanhã a promoção maluca da MicroCamb Você começa a fazer agora o mais completo curso profissionalizante de informática Por apenas R$ 3,00 de matrícula Repetindo, matrícula só R$ 3,00 E ainda ganha no ato Treinamento profissional de secretariado, contabilidade e departamento pessoal totalmente grátis A sua escolha Mas atenção, é só amanhã Ligue já no plantão MicroCamb e reserve sua paga Atenção, o plantão Isa informa Você pediu e está de volta o SETI, a campanha mais esperada por todos E novamente atenção Por se tratar de uma condição especialíssima, SETI pagamento sem acréscimo Avisamos que é só amanhã das 10 da manhã às 8 da noite Venha, o SETI vai estar em todos os setores do Magazine Luiza com ofertas assim Refrigerador Electrolux, R$ 420 a vista em R$ 7,60 mensais Terengores Pirbes 20 e R$ 329 a vista em R$ 7,47 mensais Somente amanhã no Magazine Luiza e Lojas Eletrônicas Luísa SETI pagamento sem acréscimo O que vai beber? E a senhora? Ah, só um minutinho e o leite acabou O que vai beber? E a senhora? Leite Um minuto, por favor Quem gostaria de beber? Leite também? Só um minuto Alguém mais vai beber leite? A promoção não viveu de Deus, a Parmalat está voltando E para chegar mais rápido, eles estão vindo de avião E aí, meu leite? Futebol 98 Amistosos da seleção A equipe brasileira é enfrentando o seu mais tradicional adversário Brasil e Argentina É a nossa seleção Se preparando rumo ao venta Brasil e Argentina Ao vivo Nesta quarta Depois de Por Amor Futebol 98 Ofrecimento Cerveja Kaiser Pono VE Kaiser na mão Coleção Heiner Infantil Tênias para seus pezinhos Flexprime Itaú O plano de previdência do Itaú Brahma O primeiro Guaraná Lante no Brasil E Volkswagen Gol Tecnologia alemã Com coração brasileiro Susto e medo A morte prematura do deputado Luiz Eduardo Maralhães Trouxe perplexidade para o país E muita preocupação Para os recém-chegados A faixa dos 40 V cemento Givhone Maravil Maravil Rio R Rio 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 TJ Legenda por Sônia Ruberti